Você viu alguma coisa que o cara foi levar com você e se fodeu muito? Cara, olha, no Pacaembu, tô no Pacaembu, lá num jogo lá também, não lembro o que que era, aí tô lá, parei as viaturas, as motos, numa base, aquela base móvel, né? Aí nós paramos ali pra dar uma descansada, né? Aí lá vem um cara chutando, chutando um balde de lixo, pá, aí eu olhei pra trás, tinha um pessoal lá, eu falei assim, ó, vocês querem apostar que esse cara vai vir e vai arrumar encrenca comigo, de todo mundo aqui? Aí ele falou assim, ah não, sargento, não vai não, eu falei, fica vendo. Aí ficamos olhando, sem falar nada. Aí ele veio e chutou, aí olhou pra mim e falou assim, vocês estão olhando pra mim por quê? Aí eu olhei pra trás e falei, falei pra vocês? Já chamei ele no rodo, velho, falei, some daqui, seu louco, porque pra louco, velho, é louco e meio. Pra louco é louco e meio, velho. O cara, ó... Quanto ocorre isso com louco aí, que veio com faca pra cima? É, tem um aí, acontece agora, Jardim Nordeste, lá em Emelina Matarazzo. Tinha um, aqueles predinho baixinho, ah, um alto mútuo, aí chamaram, viatura de apoio, colei. E aí o Paulinho, Dinado Paulinho, trabalhei muito tempo com ele. Aí chegamos lá, o cara com a faca, riscava a faca no chão, aí o cara nervosão, pá, lá eu desci, saquei o pica-pau, que naquela época era pica-pau, né, mano? Aí eu falei assim pra ele, solta a faca. Aí ele falou assim, eu não vou soltar. Falei, ó, aí ele, tipo, deu dois passos pra mim pra cima de mim. Falei, ó, se você der mais um passo, eu vou atirar em você. Mais um passo. Ela já deu aquela travada nos dentes, hein? Se você der mais um passo, eu vou atirar em você. Ele olhou assim pra mim. Ô, senhor, não vai precisar não. Jogou a faca no chão, nós fomos lá e grudamos ele. O bagulho é esse. Louco, louco e meio. Tem outra de louco, vou contar. Tinha um xarope lá em Hermelino, que ele podia ver ninguém assim, tipo assim, alguma pessoa de beijo. Ele caía no chão e começava a gritar. Ai, ai, como se tivesse com alguma dor. Aí nós estamos ouvindo o Caveatura. Paulinho, né? Aí a mulher, ai, o senhor, até evangelho. Parou a gente, olha, socorre o rapaz aqui. E a gente já conhecia a figura, né? Socorre ele aqui, que ele tá com muita dor. Ele tem que ir pro hospital. Eu falei assim, isso é chaveco. Ele falou, não, não é chaveco não. Eu falei assim, ó. Eu vou dar uma ré na viatura. Vou dar uma ré e vou vir com tudo e vou passar em cima de você. Se você não levantar, eu vou passar em cima de você. Aí a mulher falou, ai, pelo amor de Deus, vai, fica vendo. Fica vendo lá atrás. Engatei a primeira e vim, velho. Nervoso. Esse cara deu um pulpo, foi lá pra calçada. A dor passou na hora. Eu olhei pras irmãs e falei, aleluia. Vambora. Estamos na viatura e fomos embora. E tem a do louco que comia papel, cara. Eu falei que a do louco que comia papel? Fala aí, fala aí. Loucão xarope, velho. Comia papel. Ai, cara. Aí chamaram a viatura. Antigamente a gente levava, né, pro hospital. Lá no hospital de mim tinha uma área psiquiátrica. Aí pegamos o louco, aí o cara agitado na viatura. O editor tá falando aqui, ó. Esse foi o podcast mais engraçado que teve até hoje. Não, eu falei que o negócio, eu nunca trabalhei na roda, mas em ocorrência engraçada eu tenho várias. Aí. E foda também, né? Tem, tem algumas boas também. Aí, tamo lá na viatura. Aí eu dirigi na viatura e o cara, aí o cara rolou, castrou. O cara tá meio agitado aqui, mano. Falei, pega umas, tem uns relatórios aí. Dá uns relatórios pra ele ir comendo até a gente chegar no hospital, né? Pra ele ficar mais calmo. Aí o cara foi arrancando as folhas do relatório, dando pra ele e o cara... Mas o cara comia com gosto, mano. Eu falei, aí, ficou calminho, cara. Já era. Eu estou demelindo e chegamos lá, entramos com o cara. E fomos levar o cara na psiquiatria. Chegamos lá, não tinha psiquiatra. Aí a amiga falou assim, ó. Faz a ficha dele e traz aqui que eu vou ver se eu arrumo um psiquiatra. Falei, tá bom. Fomos lá, fizemos a ficha dele e trouxemos. Aí eu vim com a ficha e com o louco, né? Chegou lá e falou assim, ó. Deixa ele sentado aí. Eu falei, e a ficha? Entrega pra ele. Quando eu virei, estava virando na esquerda com o louco e batalha e já estava na metade da ficha. Comeu tudo. Destraçalhou a ficha. Comeu tudo. Mano, tinha uns caras... Tinha uns caras que... Só ocorrência de xarope, mano. É o que mais tem, cara. É o que mais tem. Ai, caralho.